E aí pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Silva e vou trazer para vocês aqui um vídeo pequenininho, informativo, só de uma informação que pode ser muito útil e agradável para todo mundo. A parada é o seguinte, eu ganhei, não, eu ganhei não, nessas promoções da Steam eu comprei o GTA 4 e o GTA 4 Episódio Liberty City, beleza? Só que eu não sabia que o GTA da Steam também tinha que entrar pela Live, então eu estou com dois GTAs da Live, então eu estava pensando em fazer uma promoção, né? Eu não sei se eu vendo, o que eu faço com aquela Key, então eu estava pensando em fazer uma promoção que seria útil para vocês, até para vocês e até para mim mesmo que vocês jogariam comigo, quem sabe? Então, eu vou ter uma Key aí disponível e eu não sei se eu faço com a promoção, um sorteio. Se o pessoal estiver interessado no sorteio, eu gostaria que comentasse nesse vídeo. Eu não defini regras, eu não defini nada, mas só aqui por desencargo de consciência, eu vou colocar agora uma regrinha pequenininha. Se eu conseguir 100 likes nesse vídeo, que vai ter na parte de uns 2, 3 minutos, eu faço o sorteio. Também gostaria de ler o comentário de todo mundo, eu geralmente leio todos os comentários, tento responder os mais cabíveis. E é isso aí, espero que gostem desse vídeo e vai estar eu, o Lorde e quem sabe mais alguns amigos fazendo vídeos zoeiras para vocês de GTAs. Espero que vocês gostem bastante, essas aqui são as novidades do canal. Agradeço a todos vocês aí por estar valorizando o meu trabalho aqui. Tem muita gente me acompanhando, muita gente que gostou, muita gente que me adicionou no Skype, na Steam, no Facebook, no Diaba 4. Então, valeu pessoal, converso com todo mundo, quem eu puder conversar, beleza. Essa aqui é uma gameplay já gravada, eu não estou fazendo na ação ao vivo. Espero que gostem, é isso aí, até mais, falou, valeu. Sem likes no vídeo, eu faço o sorteio automaticamente. Regras a definir ainda. Isso aí, falou, valeu.